Chegou o tempo da colheita Que Deus mandou a chuva pra regar A terra seca e pra molhar No coração as coisas velhas já passaram Uma coisa nova Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Valeu, o velho homem já morreu Uma coisa nova Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Foi embora o tempo da guerra Agora Foi embora o tempo da guerra Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história